E aí, pessoal, tudo bem? Eu e Caio Ribeiro estamos aqui honrados com a sua companhia. E vai ser muito bacana transmitir esse jogo, Tiagão. Bola rolando, começa o jogo! A defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento está marcado. Bola rolando, bora 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 rolando. Está sobrando o ombro para todo lado. Saiu a bola, é lateral. Os companheiros chegaram ali para dar opção. Vai ser cobrado um lateral por ali. E a pênalti! Não adianta reclamar não. E a pênalti! Não goste! Foi embora a finalinha de lado. Se quiser pode passar a bola para o lado esquerdo. Que chance! Último toque da defesa é esse que tem. Se a bola fosse no gol, não sei não, hein, goleiro? Olha o replay aí. Se a bola! Se a bola! Se a bola! Aparece muito bem o goleiro. Sai a bola, é tiro de canto. A bola está dura, Juizão. O que é isso? Põe a mão no bolso aí. Saiu o cartão amarelo. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. No replay, deu pra ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago. Falta a clara. Xabi Alonso. Faltou capricho no passe lateral para o adversário. O assistente indicou o escanteio e o árbitro confirmou. Usou a cabeça no passe. A defesa leva a melhor. O lance era perigoso. O marcador está procurando ele até agora. Jô. Bateu direto. Não na trave. Não adianta chorar. Está marcado o impedimento. Maravilha de interceptação no meio. Jô. Até onde ele vai com a bola, hein? A bola se perde em lateral. Xabi Alonso. A jogada vai pintando por aqui. Batou de cabeça. Pegou no goleirão e entrou. E a gente percebe no replay que a bola tocou no travessão antes de entrar. Não dava pro goleiro. Na hora eu pensei até que a bola pegaria do travessão e voltaria. Mas acabou morrendo dentro do goleiro. Mas acabou morrendo dentro do goleiro. É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. 1 a 0 no placar. 1 a 0 no placar. E ainda tinha emoção reservada pro fim do primeiro. Chega de descanso. Vai enrolar a bola no segundo tempo. Bateu pro gol. Pegou no goleiro e entrou. Gol de um lado, gol do outro. O jogo é muito bom, Kai. E o castigo foi imediato. A verdade é que o time relaxou a marcação depois do gol. Aqui você vê todos os detalhes do gol. Por todos os ângulos. E o castigo foi imediato. Ganhou a dividida. O cruzamento é gol. Gol. Disputa pela bola no corpo. Saiu 1, 2. Bom corte ali no meio. A marcação não chega. Ele vai avançando. Vai pro gol. Uma ponte monumental do goleiro pra defender. É escanteio. Pode levar perigo. Tudo igual no placar. E temos um jogador novo em campo. Será que é ele o herói da vitória? É escanteio. 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 É um belo fundamento do tênis, ele é bom de voleio, ele é craque, joga muito, tentou o mais difícil e deu certo. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Obrigado. Jô, devolveu rapidinho. Arrasou o gol, olha o gol. Vai empatar de novo. Tudo empatado de novo. O gol foi equilibradíssimo. Vai conduzindo a bola para o ataque. Ganhou de medida. Bola para fora. Arremesso lateral. Ele vai sair de bem com o treinador. A gente vai rever o gol que ele marcou. O time retoma a posse de bola no meio de campo. O juiz viu bem a falta. O cartãozinho aí não é sem exagero nenhum, não. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Ninguém apareceu para aproveitar o cruzamento. Ninguém apareceu para aproveitar o cruzamento. Até onde ele vai com a bola, hein? Até onde ele vai com a bola, hein? Desviou e saiu. O técnico mexe no time para buscar a vitória. O técnico mexe no time para buscar a vitória. Marcelo Moreno. A bola saiu. Lateral marcado. Xabi Alonso. A bola sai em arremesso lateral. Vai ser cobrado lateral por ali. Jogo empatado. Qualquer gol agora deve ser o da vitória. Daqui a três minutos o juiz vai apitar. Pode ser a última chance do jogo, hein? Vai, cara. Opa! E a falta. O jogo está acabando e os caras ainda estão chegando juntos. Foi um carrinho desprovido de noção. Fora de tempo. Falta. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Passe errado. Pegou a bola de graça. Xabi Alonso. Pareceu bem para fazer o corte ali no meio. Bruno. Fim de jogo. 2 a 2. Um jogo equilibrado assim, só poderia terminar empatado, Caio. Perdão. Verdade. No momento algum.